Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Olha eu aqui de novo pra dar dicas sobre serviços de streaming Hoje temos uma novidade dentro da Pluto TV que são os canais de esportes Você nunca imaginou que a Pluto TV podia avançar tão longe, hein? Mas agora sim ela está com canais com esportes E eu vou mostrar tudo sobre essa novidade logo depois da vinheta De volta pessoal, então se você caiu de paraquedas nesse canal aqui de Rapadura Plus Estou sempre mostrando vídeos sobre serviços de streaming, filmes, séries, Fire Stick, TV Box E tudo que envolve o mundo maravilhoso das Smart TVs Então peço que você dê logo um like aqui na confiança para o vídeo ser jogado mais lá pra frente E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações Hoje eu vou falar sobre Pluto TV de novo, é um serviço gratuito de filmes e séries E eles tem também canais lineares E cada vez mais eles vão colocando mais e mais canais interessantes Para você assistir pelo celular, pelo notebook ou na sua Smart TV O aplicativo da Pluto TV é disponível em praticamente todos os lugares Todas as televisões mais modernas vai ter Você só ir na Play Store e baixar a Pluto TV Para mostrar a novidade dos canais de esportes Eu vou aproximar um pouco mais a câmera da minha TV Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando Então turma, aqui na minha TV é uma Google TV da TCL Eu sempre deixo o link de compra aqui na descrição Caso você se interesse para comprar essa TV Eu já fiz review aqui no meu canal sobre essa TV de 50 polegadas da TCL Então se você quiser comprar essa TV também Clica no link de compra Que é uma TV muito bacana, está em um preço bem legal lá na Amazon Então se você ainda não tem a Pluto TV Você vai pular aqui para aplicativos Clicar aqui em aplicativos Vai nessa parte de entretenimento E aí geralmente é o primeiro que aparece aqui A Pluto TV, tem a parte que tem Disney Plus, Globoplay, HBO Vai ter aqui a Pluto TV Como já está instalado na minha TV, eu só vou clicar em OK E ele vai abrir Que eu vou mostrar para vocês Os canais de esportes que entraram agora na grade de canais da Pluto TV É um aplicativo muito simples, muito leve Que vocês vão assistir muito conteúdo interessante Vou deixar um card em cima aqui passando Sobre um vídeo que eu fiz sobre a Pluto TV Se vocês não conheciam ainda Pode clicar E vocês vão gostar bastante Se você procurar pela guia de canais Aqui ao lado Vai ter essa parte aqui que tem sob demanda É a parte dos filmes E a parte de guia de canais Como eu falei Quando você clica em guia de canais Vai ser os canais lineares que está passando Ou seja, é como se fosse uma TV a cabo A Pluto TV E tem vários canais interessantes Só que eu vou um pouquinho mais para o lado aqui À esquerda Onde vocês estão vendo essa partezinha amarela E vou descer aqui para pegar a parte de esportes Essa aba de esportes não tinha ainda antigamente É uma novidade que entrou na Pluto TV Preciso lembrar vocês Que não vai ter aqui Campeonato Brasileiro Champions League Como vocês estão imaginando Vai ser uma aba um pouco mais simples Do que os canais de esportes Que você assiste quando assina a Sky Na Claro TV+, Na DirecTV Go Mas vai ter muito conteúdo interessante Para quem gosta de esportes Por exemplo Aqui agora está passando Um documentário sobre a Libertadores Feminina Eu vou ter que desfocar um pouco a imagem Mas como vocês veem É um conteúdo que está passando Que você pode assistir também De uma forma bem interessante Vou voltar aqui de novo Para a parte de esportes O primeiro canal é Copa Libertadores Feminina Exclusivo Para mostrar a Copa Libertadores Feminina Eu acredito que eles estão passando sim A Copa Libertadores Feminina Porque tem aqui Se você for um pouco mais avançar aqui Vai ter vários documentários Tem também um canal exclusivo do Real Madrid Que vai passar os jogos do Real Madrid Mas eu acredito que ele não está passando os jogos ao vivo Ele está passando simplesmente as reprises Se eu clicar aqui Está passando o Real Madrid versus Osasuna Que é o campeonato espanhol E esse jogo com certeza já passou Então vocês vão ter o acesso A assistir alguns jogos do Real Madrid Também vai assistir melhores momentos E tudo relacionado ao Real Vamos voltar de novo Embaixo do canal do Real Madrid Tem esse Women's Football Da Dazun Que é voltado também para o futebol feminino Se você clicar vai aparecer conteúdo de futebol feminino E aqui está mostrando alguns lances de futebol feminino Acredito que seja o campeonato inglês Abaixo tem um canal de esportes radicais Fui ou te vi Está passando alguma coisa sobre surf aqui Então se você gosta de surf, skate Esse canal é bem bacana É um canal ligado a Dazun E embaixo tem um canal exclusivo para pôquer Que é o World Poker Tour Então aqui você vai ter jogos de pôquer Se você gosta de pôquer Por enquanto, um, dois, três, quatro, cinco canais de esportes Que entraram aqui na programação da Pluto TV Lembrando que é um aplicativo que não precisa de você fazer cadastro Não precisa você fazer uma inscrição Colocar cartão de crédito Tem CPF É só você baixar E quando você abre ele já vem Tanto para guia de canais E também tem filmes e séries adrelados aí Tá certo, turma? E aí? Gostaram dessa novidade? Dá um like no vídeo E também se inscreve no meu canal E ativa o sininho de notificações Forte abraço para vocês e valeu!